Você sabe se comportar numa entrevista de emprego? A psicóloga Luísa Sena separou dicas para você atentar no momento em que estiver sendo avaliado pelo seu possível chefe. Bem, como se comportar numa entrevista de emprego? Essa é uma pergunta frequente, geralmente todo mundo tem essa dúvida, mas é bom a gente destacar alguns pontos principais. Primeiro, quando você é chamado para uma entrevista, já é algo positivo, porque é muito difícil você conseguir marcar uma entrevista. Então, tem uma preparação antes e depois. Então, o que seria essa preparação antes? Primeiro, seria importante estudar o seu currículo, você tapar tudo aquilo que está no currículo, você saber falar sobre aquilo, sua trajetória profissional, falar de cada experiência, faça um resgate de tudo que você passou, ou de tudo que você aprendeu em cada campo de trabalho que você passou. É importante também você tentar saber um pouco sobre essa empresa que está querendo conhecer você. Se você conhecer alguém na empresa, tenta saber qual é a visão da empresa, qual é a missão, qual é a cultura daquela empresa, como que eles se comportam, como é que eles gostam que o funcionário seja. Procure também pensar no traje, na roupa que você vai, isso é muito importante, porque o visual conta demais, é uma questão de marketing pessoal, você pensar em como você vai se apresentar. Então, nada de mulheres, nada de roupas muito extravagantes, importante é apostar numa roupa mais neutra, nada de decotes, saias curtas, homens, nada de boné, sandália ou tênis, procurem mesmo uma roupa mais social. Então, é importante, por isso que é importante saber para onde eu estou indo, em que empresa é essa, para me saber como eu me vestir. Também é importante olhar na internet, hoje em dia você tem essa ferramenta onde você pode pesquisar sobre a empresa, você vai ter algumas informações que podem te colaborar para ti, então é importante também fazer essa pesquisa antes de ir. Chegue com antecedência, o horário é fundamental, então um candidato que chega atrasado já tem um ponto negativo para avaliação, então é importante chegar antes, assim, em 20 minutos, é um bom espaço de tempo. Desligue celular, isso aí também é algo que é muito prejudicial, nada de chiclete, então você tem que estar focado naquele objetivo que você veio. Então, focar a sua atenção, o seu tempo e principalmente a sua ansiedade, né, porque é muito natural ficar ansioso. Então, tente buscar um controle emocional nesse sentido, seja objetivo, responda aquilo que o entrevistador está ali diante de você. Quando você vai para uma entrevista, o entrevistador tem um perfil profissional que ele está buscando. Então, eu estou buscando alguém que tenha iniciativa, que saiba trabalhar em equipe, que tenha uma postura X, então, diante disso, ele vai fazer questões, perguntas em cima disso, querer saber como que você se comporta. Então, não venha pensando que você tem aquelas respostas prontas, né, então venha pensando mesmo, falar sobre você, não minta, é importante falar realmente das habilidades que você tem, das competências que você tem, buscar mesmo essa clareza, né, essa objetividade. E uma coisa também que é muito importante, não fale mal, né, da empresa anterior, do chefe, né, então, geralmente vão perguntar, por que você saiu da empresa? Então, tente trazer uma resposta adequada, tenha a resposta verdadeira e tenha aquela resposta adequada. Nunca fale mal, porque não me pagavam bem, porque o chefe era assim. Tente trazer as respostas a favor de você. Porque uma entrevista é isso, é uma reunião sobre você, onde você vai estar ali, defendendo seu currículo, querendo colocar por que é importante, por que a empresa pode contratar. Obrigado. Obrigado.